Fala galera, alunos da segunda série do Encino Médio. Fala galera, alunos da segunda série do Encino Médio do Colégio Força Máxima, aqui é o professor Hermann, sou professor de literatura e hoje nós falaremos um pouquinho a respeito do capítulo 18, primeira fase do modernismo brasileiro, principais prosadores, página 526. Você sabe o significado da palavra prosa? Provavelmente você já ouviu falar dela em alguma de suas aulas. Na língua portuguesa, muitas palavras como essa são usadas em diferentes contextos, com diferentes significados. Observe as seguintes frases. Vamos trocar dois dedos de prosa. Ela estava toda prosa diante do espelho. Redija um texto em prosa. No primeiro caso, o que se pretende é ter uma conversa informal. No segundo, significa que a mulher está orgulhosa de sua imagem. No terceiro, pede-se a construção de um texto cuja estrutura apresente orações, períodos e parágrafos, ou seja, não construído em versos. É disso que se fala nas suas aulas de redação e é disso que também trataremos neste capítulo, dedicado aos principais prosadores da primeira fase do modernismo. Expectativas de aprendizagem. Identificar os principais autores em prosa, componentes deste momento do modernismo brasileiro. Reconhecer as características peculiares da obra dos prosadores. Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Antônio de Alcântara Machado. Contexto histórico. Como mencionado anteriormente, o contexto histórico em que se deu o primeiro momento do modernismo no Brasil foi marcado por grandes contrastes que, de um lado, apresentavam uma república velha, agonizante e um ambiente de inquietação no campo político e social e, de outro, apontavam para uma expressiva modernização urbana, da qual São Paulo era o grande exemplo. Viu-se também que o país experimentava a maciça chegada dos imigrantes, com destaque para os italianos, atores de grande importância no processo da industrialização brasileira. Esse ambiente constituiu o pano de fundo para muitas obras dos primeiros prosadores modernistas brasileiros. A fundação do Partido Comunista Brasileiro, a Revolta Tenentista de 1922, a mudança do Poder Político Nacional com a Revolução de 1930 e a ascensão de Getúlio Vargas compõe ainda o mosaico desse agitado momento da história, inevitavelmente afetado também pela crise derivada da quebra da Bolsa de Nova York em 1929 e todas as suas consequências planetárias. Então nós temos um Brasil de contrastes, né? Vocês conseguem identificar isso? Nós temos um Brasil de contrastes, ao mesmo tempo prosperando, mas também sofrendo impactos da crise de 1929, por ter sido uma crise planetária. Então nós temos um Brasil de contrastes. A prosa do primeiro momento do modernismo. Embora tenha havido a predominância da poesia na primeira fase do modernismo, encontra-se a prosa nesse momento inicial representada por romances e contos. Neles, os temas variam, desde o urbano até o familiar. Pode-se citar como principais prosadores Mário de Andrade com Contos Novos, Macunaíma, Amar Verbo Intransitivo e A Escrava que não é Isaura. Oswald de Andrade com Os Condenados, Memórias Sentimentais de João Miramar, Serafim Ponte Grande, O Rei da Vela e Um Homem Sem Profissão. Antônio de Alcântara Machado com Braz, Bixiga e Barra Funda e Contos Avulsos. Desses autores, gente, se cabe destacar um livro mais importante, enfim, do Mário de Andrade, o Macunaíma. É imprescindível a leitura de Macunaíma. Claro que é apenas uma questão de classificação, de dizer que cai mais, que a gente precisa, se for para optar um, se for para escolher uma leitura Macunaíma, do Oswald, Memórias Sentimentais de João Miramar, é muito importante a leitura, e do Alcântara Machado, Obras, Bixiga e Barra Funda. Tá certo? Mas, claro, todas as obras, tudo aquilo produzido por esses autores é importante, então precisa ser lido. Os autores e suas principais obras. Mário de Andrade, Contos Novos. Trata-se de uma coletânea de contos em que se destacam O Perú de Natal e Frederico Paciência. O Perú de Natal conta sobre uma família tradicional, constituída do narrador, sua mãe, sua irmã e uma tia, que resolve comemorar o primeiro Natal após a morte do pai por sugestão do narrador, apesar de as mulheres não aprovarem a ideia. Na noite de Natal, o narrador quebra os antigos costumes, servindo primeiro as mulheres, que acabam chorando ao se recordarem do chefe da família. O Perú, assim, passa a representar a resistência à autoridade, imposta pela figura do morto. O narrador consegue acalmar as mulheres, alegando que o pai gostaria que ficassem alegres, e sai para um encontro. Frederico Paciência é a história de Juca, o narrador que é o mesmo de O Perú de Natal, e seu amigo e antigo colega de escola, Frederico Paciência. Frederico é rico, enquanto Juca é pobre. Quando meninos, eram alvo do falatório dos colegas pelo fato de estarem sempre juntos. Já crescidos, interessam-se pelas mulheres e são por elas iniciados no sexo. Juca começa a namorar com Rose, a moça com quem foi se encontrar no conto Perú de Natal. Morre, então, o pai de Frederico, que, com isso, se muda para o rio, e os dois amigos, após trocarem algumas correspondências, acabam afastando-se definitivamente. Macunaíma. Macunaíma é o herói sem nenhum caráter, né? Então, é uma obra muito importante da literatura nacional. O subtítulo desse romance já define previamente a personalidade do personagem Macunaíma. Herói sem nenhum caráter. Na verdade, Mário de Andrade teve a intenção de sintetizar no herói a figura do brasileiro, cheio de esperteza e de indolência. Ai, que preguiça! É a primeira fala do personagem. Esse retrato do herói Macunaíma confronta-se com um herói romântico, totalmente idealizado. Além disso, gente, Macunaíma é um herói sem nenhum caráter porque ele é a mistura do português, do africano e do índio, né? Ele é essa mistura. Por isso que também ele é o herói sem nenhum caráter porque ele é a mistura dessas três raças. Considerado por muitos uma rapsódia, o romance gira em torno de Macunaíma, o anti-herói ou o herói sem nenhum caráter. O personagem, já ao nascer fusão de três raças, branca, negra e indígena, revela sua qualidade principal, a preguiça. Macunaíma é integrante de uma tribo amazônica e vive com dois irmãos, com os quais sai pelo mundo após a morte da mãe. Em suas andanças, o herói encontra Si, a rainha do mato, e a domina com a ajuda dos irmãos, tornando-se imperador do mato virgem. Dessa união, nasce um filho que logo morre, como também morre Si, que se transforma em estrela. antes de morrer, ela dá um amuleto a Macunaíma, uma pedra verde que o herói perde. Em busca do amuleto, o personagem descobre que ele está com o gigante Paimã, um devorador de gente que mora em São Paulo. E é para lá que os três irmãos partem. Encontrando o gigante, Macunaíma se fantasia de mulher e o seduz, sem, no entanto, recuperar a pedra. Depois, volta para o Rio de Janeiro, onde encontra a deusa do sol e promete casamento a uma de suas filhas. O descumprimento do compromisso, por causa de outra mulher, deixa a deusa furiosa. Depois de muitas peripécias, Brasil afora, o herói consegue recuperar o amuleto e volta às suas origens, no Amazonas. A partir de então, tem início a vingança da deusa do sol. Ela envia um calor tão forte que instiga os desejos de Macunaíma e o faz amante de uma Uiara malvada que o mutila e, por fim, provoca a perda definitiva do amuleto. Macunaíma acaba morto, subindo ao céu e se transformando na constelação da Ursa Maior. Depois vocês leiam esse boxezinho rosa aqui que é muito importante a respeito da obra Macunaíma, tá, gente? Oswald de Andrade Memórias sentimentais de João Miramar João Miramar é um rapaz órfão de pai rico que, depois de formado em bons colégios de São Paulo, resolve viajar pelo mundo. Quando já estava na Inglaterra, foi chamado ao Brasil para assumir a herança. Durante seu retorno, descobre também a morte da mãe. Por conta desses acontecimentos, acaba casando com uma prima e vai para o Rio de Janeiro, onde Célia, sua esposa, tenta integrá-lo à sociedade local. Porém, João é avesso a esse tipo de convívio. De volta a São Paulo, passa a acompanhar a guerra na Europa, para a qual foi convocado um primo seu. João resolve, então, conhecer as suas origens familiares e empreende uma viagem à Europa, onde seu pai foi criado. Lá conhece uma atriz de quem se faz amante que o leva a investir no cinema, sendo esta uma atitude fracassada. Logo após, João passa a suspeitar de um possível caso de sua esposa com um amigo seu, fato que os leva ao divórcio. João, em seguida, vai à falência e, pobre, acaba trabalhando em um jornal. Sua ex-esposa morre e, com isso, sua filha, Celinho, se reaproxima dele. Gente, às vezes a gente tem esses resumos, a gente pensa, nossa, a história é tão sem graça e tal, mas a grande questão, o que faz da história, o que faz de um autor um grande acontecimento, um fato marcante, é a forma como se conta. Não simplesmente a história em si. A história em si, às vezes, ela não é nem tão interessante de fato, mas a forma como se conta é que dá nome à obra. Então, é muito importante a leitura dessa obra. Antônio de Alcântara Machado, Brás, Bixiga e Barra Funda. Trata-se de livro composto por dez contos curtos, porque nenhum apresenta muito aprofundamento, tais como descrições muito detalhadas do espaço urbano ou dos personagens, assim como contém poucas ações. O livro em si também apresenta uma função documental, já que as ações fictícias se passam em espaços reais. As pessoas são apresentadas em suas atividades do dia a dia, revelando o retrato social que o autor faz dos três bairros paulistas de imigrantes italianos. Brás, Bixiga e Barra Funda. Os contos principais são Gaitaninho, Carmela, Tiro de Guerra número 35 e Amor e Sangue. Bom, só pra gente entender, então, esses autores são autores importantes da prosa modernista, ou seja, da literatura escrita, dos textos escritos em prosa, tá bom? e como eu havia dito antes, seria muito importante a leitura desses três livros que nós destacamos, né? Porque são livros que costumam cair bastante, costumam ser muito cobrados nos vestibulares e nos exames militares, tá bom, galera? Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido um pouquinho as características desses autores, tá bom? Façam os exercícios, os exercícios da apostila, tirem suas dúvidas nas aulas ao vivo e até a próxima. tchau. 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 Tchau.